Quando você toma a decisão de uma graduação ou de um curso de pós-graduação, você está colocando um sobrenome ao teu nome. Então, você acaba carregando isso contigo, carregando não só o nome, mas os valores que a escola está passando para ti. Isso acaba criando essa identificação com outros profissionais do mercado e cria o vínculo que o INSPER representa para a comunidade, acaba voltando para o profissional. Ele se beneficia de todos esses valores, de toda essa excelência que o INSPER oferece para o mercado.